O Will Strategy, como é a chamada estratégia aqui no mercado americano, ela é basicamente uma estratégia que vai seguir alguns passos fundamentais para executar a estratégia. E antes de eu passar aqui por esses passos, pessoal, não esquece de fazer o seguinte, tá? Deixa o like aqui no vídeo, que é super importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para que mais pessoas possam aprender isso aqui também. A gente sabe como o nosso mercado é falho na disseminação de informação sobre o mercado de opções, até porque as grandes instituições não têm interesse sobre as opções de tela que a gente opera, para eles não tem tanta rentabilidade quanto as operações de balcão, então o seu like é muito importante, porque nós que temos essa missão de trazer a liquidez aqui para o mercado de opções. Se você também aqui não está inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho que você recebe a notificação sempre que a gente tiver um novo vídeo. Então, já deixa o seu like, se inscreve e bora lá. Bom, então nos passos aqui da Will Strategy, o que a gente tem? Pera aí, vamos lá, beleza. Então o que a gente tem aqui nesses passos? Primeiro a gente começa a estratégia com a venda de put. Bom, a venda de put é uma opção de venda, então eu garanto para outra pessoa o direito dela vender uma ação. Em compensação, se o mercado cai, eu sou obrigado a comprar essa ação. Então, eu quero comprar a ação de uma forma que ela esteja barata. Eu quero comprar a ação com desconto e postergar essa compra o máximo que eu puder para que eu consiga as maiores taxas possíveis, mas não só isso, para que eu consiga comprar também a ação com o maior desconto possível. No segundo passo aqui, a gente vai trabalhar com a rolagem da put. E é justamente nesse processo, e deixa eu ver aqui se a câmera não desliga ou não, beleza. E é justamente aqui nesse processo que, o que que acontece? É nesse processo que eu vou postergar a minha obrigação de ter que comprar o ativo e receber mais taxa para isso. Então, e não só isso, conseguir comprar a ação com cada vez mais desconto. Então esse processo de rolagem aqui é super importante. Depois a gente tem o processo que pode ser inevitável, que é a compra da ação. A partir do momento que o mercado continuou, a movimentação de queda e tal, fui fazendo as rolagens, pode ser que entre em uma condição onde eu tenha que comprar essa ação, só que aí eu vou passar para o processo de venda de call. Então, qual que é o meu intuito aqui? Quando eu começo a fazer essa venda de call, eu vou receber taxa, eu vou receber prêmio em troca da obrigação de ter que vender o ativo se o mercado venha com a movimentação de alta. Então aqui eu tenho a possibilidade de comprar a ação barata, vender ela cara e nesse meio do caminho ainda ganhar, gerar renda com os dividendos. Depois na venda de call, eu também vou trabalhar com o processo de rolagem. Então supondo ali que eu tive que comprar a rolagem da call. Então supondo que eu tive que comprar a ação por um valor X, o que eu quero fazer? Eu quero ganhar também com a valorização dessa ação. E eu quero ganhar taxas para se, eventualmente, eu tiver que vender essa ação. Está tudo bem, coloquei taxa no bolso, ganhei dinheiro para comprar a ação. Fui postergando o máximo possível, consegui comprar a ação com desconto. Depois, fui gerando mais taxa, gerei mais taxa para ter que vender a ação com valor superior ali ao que eu comprei. Fui postergando também, esticando o máximo possível para ganhar com essa valorização. E aí eu posso chegar no ponto ali inevitável, que é ter que vender a ação. E aí eu vou repetir o procedimento aqui, eu vou repetir todo esse processo. Então, aqui, eu vou trabalhar nessa parte, recebendo dinheiro pela obrigação de comprar a ação. Vou fazendo a rolagem, compro a ação. Vou fazendo a venda de col, trabalho com o processo de rolagem também. Pode ser que venha o caso de ter que vender a minha ação. E aí, vou repetir todo o processo, vou repetir toda a estratégia. Então, dentre esses pontos, eu ganho para comprar, eu ganho para vender, ganho com a valorização do ativo. E nesse meio do caminho, se eu ficar um tempo preso na ação, como a gente já ficou ali até um ano preso num ativo, fazendo esse trabalho, que a gente conseguiu comprar e vender o ativo pelo mesmo preço, ganhando 25% em cima dele, a gente vai ganhando também os dividendos. Então, é uma estratégia aí super interessante.